Olá, gente! Como lhe diz o seu cado melhor? Vou dizer pequenas coisas para lhe dizer o seu cado. Quando lhe diz o seu cado, pede o seu cado, tá? Não é senão ele está silêncio, tá? Quando lhe pede o seu cado, tá? Ele está churando da cara, alguma coisa ele não está gostando.